Bem, pessoal, dando continuidade a nossa aula, agora a gente vai aprender a manipular múltiplos formulários para a gente começar a alterar como é que faz o sistema com múltiplas telas. Continuando aquele que a gente fez, é importante que a gente vá evoluindo o nosso conhecimento de acordo com o que a gente está fazendo. A gente aprendeu a dar função nos botões, fez calculadora, mudou cor, fez IF, fez uma série de coisas. O interessante do C Sharp é que quem viu o JavaScript, a sintaxe, é praticamente a mesma, não tem grande dificuldade de entender como é que funciona. É claro que o C Sharp é fortemente tipado, o JavaScript não. O JavaScript você não precisa se preocupar muito com o tipo de variável, esse tipo de coisa. Aqui você precisa se preocupar, fazer aquelas conversões de tipo e por aí vai. A gente vai vir aqui, botão direito, o menu Project. Eu gosto muito de usar o botão direito, você vai vir no Add, aí vai vir aqui, Forms, Windows Forms. Aí vai adicionar o formulário, ele vai carregar os templates disponíveis, você vai pegar aqui o formulário e vai dar o nomezinho para ele de FRM principal. Vai carregar. Aqui tem alguns atributos, quando a gente vai fazer o formulário principal, que vai ter um menu para outros sistemas, que eu gosto de alterar. Primeiro aqui é, vou dar um título para o nosso sistema. Esse cara aqui, Windows State. Eu gosto que ele comece maximizado. Então quando você executar, ele vai começar maximizado. E tem uma propriedade aqui, que eu vou mostrar para vocês, como é que ela funciona sem e com, que é essa ISMDI container. Isso aqui é quando você quer transformar o formulário, num formulário que ele vai ser container de outros formulários. Você vai conseguir abrir vários formulários dentro dele e vai ficar restrito a ele. Só que eu vou mostrar como é que funciona com e sem essa propriedade habilitada, para vocês entenderem. Então a primeira coisa que a gente entender, é que o C Sharp, aqui no Program.cs, ele diz qual formulário ele vai iniciar. Ele está iniciando lá na primeira aula. A gente não quer que ele inicie mais na primeira aula. A gente quer que ele inicie no nosso FRM principal. E desse FRM principal, a gente vai abrir os outros. Tá bom? Então a gente vai vir aqui, e vai alterar aqui exatamente isso. É a Submei, que a gente vê em outras linguagens, eles mantiveram o padrão. Ele tem sempre um método que você pode usar, que é esse Initialize aqui. Se você quiser colocar coisas antes de iniciar o seu sistema na memória, ou coisa do tipo, você vai aqui, Go to Definition. Ele vai abrir o Initialize. Tá vendo? Você pode alterar esse Initialize sem problema nenhum. Se bem que ele está dizendo que é gerado e não pode ser editado. Ele não deixa editar. Legal. Então não pode editar. Ele bloqueou esse arquivo. Se você quiser iniciar alguma coisa, você vai ter que programar aqui na MEI mesmo. Antes de abrir o seu formulário. Bem. Vai abrir o menu principal agora, quando você executar. Minhas aulas é cheias de erro, né? Eu vou falando aí, quando eu vou testar, eu não acredito. Acontece nas melhores famílias. Aula Kate tem isso, né gente? Vamos lá. Abriu o formulário do jeito que a gente queria. Agora a gente vai colocar um menuzinho, uma barra de status embaixo, para ele ficar mais parecido com a tela principal do sistema. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai lá para a nossa barra de ferramentas. Cadê a nossa toolbox? Não está aparecendo aqui. Vamos lá no menu view. Toolbox. Cadê a toolbox? Formulário. Vamos com o formulário. Só aparece os controles quando você está com o formulário no design. Aí tem um menuzinho aqui chamado menu e tubas. É esse cara que a gente vai usar. A gente vai usar o menu strip, que ele vai colocar o menu em cima. Status strip, vai colocar a barra embaixo. A gente pode usar o context menu. O context menu é quando você aperta o botão direito e ele abre o menuzinho. Então a gente tem esses três coisas que são muito úteis. Tá? Então vamos colocar aqui o menu strip. Tá? Vamos colocar aqui e-cadastros. Tá? Vamos dar um nomezinho para ele. Aí você clica aqui, ó. Vamos colocar aqui e-ferramentas, por exemplo. Aí você pode colocar aqui o menu ferramentas. Vamos dar um nomezinho. Vocês observem, gente, que eu estou mostrando para vocês um excelente hábito que a gente tem que ter, tá? Tudo que a gente colocar no nosso programa, a gente vai nomear. A gente não vai deixar o nome padrão que ele dá. A gente vai dar o nosso nome para a gente saber quando a gente estiver se referenciando aí na programação. Vamos dizer que esse primeiro formulário que a gente criou aqui, eu vou colocar ele aqui no menu ferramenta. Vou colocar ele embaixo. Vou chamar ele aqui, ó. Beleza? Quando você der dois cliques nele, se já corrigir o bug, ele abre o clique do menu. Nas primeiras versões do Windows Forms da Core, você tinha que editar isso manual. Era um pouquinho mais chatinho, mas eu também vou mostrar como é que faz. É nesse menu aqui que você vai abrir o form. Esse form, ele é um class, ó. Se você observar aqui, ó. Ele é uma classe, tá vendo? Lá a declaração dele, ó. Ele é uma classe. Primeira aula, que é a da classe Form. A classe Form é que dá essa cara de formulário para ele quando ele erra. Todas as implementações são feitas em cima dela. Mas esse aqui é o nosso cara, ó. FRM Primeira Aula. Então a gente vai instanciar esse cara aqui no nosso menu Primeira Aula. Como é que você instancia uma classe? É o nome da classe. É o nome da classe, ó. O nome do objeto que você vai dar aí. Esse aqui é o nome da variável que vai ficar na memória. OFRM. É igual a new. E o construtor. Não tem construtor, tá vendo? Abriu e fechou. É porque não tem parâmetro para receber. O construtor dela é só isso. Aqui você colocou na memória com esse nome de referência, OFRM. E agora eu vou usar esse nome para fazer a ação que eu quero. ou dispara ela para ela abrir. Então é dessa forma que a gente faz. Então quando você executar. Você viu em ferramentas. Primeira aula, ele abriu o nosso quadro. Observe que ele está abrindo duas janelinhas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui de novo, ó. Ele vai abrir a terceira, porque é outro objeto, ó. É outra instância. Vou deixar esse aqui, ó. Azul. E esse aqui é amarelo. São duas janelas diferentes. Cada uma tem sua vida. Tá vendo? Posso fazer ações nesse formulário que não refletem no outro. A verdade é o mesmo formulário que a gente programou, só que ele está instanciado duas vezes. Tem dois objetos dele na tela. Esse é o conceito de classe, que é o modelo e objeto. Que é quantos você quiser e cada um vai ter vida própria. Quando você falar de banco de dados, cada objeto vai ser um registro do banco. Cada objeto de dado. E a classe vai corresponder ao modelo da tabela. É como se a classe fosse a tabela e o objeto registro. Quando você estiver falando em banco de dados. Como se fosse banco de dados. Mas quando você está falando de programação orientada e objeto, tudo é objeto. Tudo você vai manipular dessa forma. É lógico que a gente vai bloquear esse comportamento depois, para ele não abrir duas vezes o mesmo formulário. Mas a gente tem que bloquear esse comportamento. Só para mostrar para vocês como é que funciona para abrir. Vocês observaram que abriu várias anelinhas? Quando você faz o formulário MDI. E essa é a parte importante. Para mostrar para vocês. Ele vai mudar de cara. Você vai mudar aqui a propriedade de MDI Container para True. Ele vai mudar a cara dele. E quando você instanciar. Você vai dizer que esse cara aqui tem um MDI. Pai. Você vai dizer que é o próprio formulário. Quando você usa o This. Você está dizendo que é o próprio objeto máximo. O próprio container que ele está embutido. Então você está dizendo que o formulário FRM principal é esse cara. É o pai dele. Por que você não pode usar o nome de FRM principal? Porque FRM principal é o nome da classe. Não é o objeto que está instanciado. O objeto que está instanciado aqui. É esse cara aqui. New FRM principal. Só foi para a memória. Não tem nem nome do objeto da memória. A gente não consegue nem acessar ele por um nome em programação. Então observe. Ele mudou de cara. Ficou com a cara mais comum que você vê em sistema. E quando você instancia. Ele fica contido dentro desse pórmula. Ele não aparece na janelinha aqui embaixo. E você não consegue tirar ele. Do seu formulário. Beleza? Então essa é a diferença. Quando você usa a VDAI container. E quando você não usa. Então é normal. Quando você fala de um sistema feito com essa tecnologia Windows Forms. Que você usar um Windows Forms. Para conter os outros formulários de dados. Que você vai ter dentro do sistema. Para ficar uma janelinha só. Aí todo o resto você faz aqui dentro. E a gente pode agregar coisas no nosso FRM principal. A qual ele bugou. E vamos colocar aqui a status. A status você pode vir aqui e editar itens. E você pode adicionar coisas nela. Está vendo? Pode adicionar label. Vou adicionar um label nela. E esse label também vai ter um nome. Um text. Ele pode ter outsize ou não. Vamos achar o nome dele. Vou colocar aqui. LBL status. E aí. Quando você. Tiver no formulário. Aqui ó. Você vai começar a entrar em uma programação mais chatinha. Por exemplo. Tiver no formulário. Tem o form load. Que ele acontece quando o formulário carrega na memória. Mas eu não quero o form load. Eu quero quando ele ativar. Então eu posso usar aqui. O. O evento. Toda vez que o formulário for ativado. Ele vai adicionar esse evento. Activate. Então eu vou colocar aqui. Nesse evento. Eu quero alterar a status bar. Que está aqui no FRM principal. Essa status bar aqui. Qual o nome que a gente vai dar para ela. A gente vai dar o nome para ela. De STR. Ou status. Ou STU. Vou dar esse nome aqui. Melhor dar STB. Status bar. Só que eu não tenho o FRM principal para acessar. Vocês entendem que o FRM principal abriu esse formulário. E você não tem ele na sua memória ali. A disposição. Uma variável para você acessar. Não tem um OFRM para você acessar. Então você tem que buscar isso aqui. A gente não colocou ele. Porém te instanciou aqui. Não colocou no MDI parent o FRM principal. Colocou não colocou. Então a gente vai pegar esse cara aqui. E vai trazer ele para buscar a status bar que está nele. Só que antes aqui. Eu tenho que mudar um atributo dela. Para public. Porque o modify dela está private. Eu não consigo acessar. Só o formulário consegue acessar ela. Para outro formulário acessar essa status bar. Ela tem que estar como public. Então você vai mudar o atributo aqui para public. Para ficar público o acesso a ela. De programação. E aqui. No FRM primeira aula. No FRM activate. A primeira coisa que a gente vai fazer. É buscar o FRM principal. E colocar ele em uma referência onde eu possa manipular. Então aqui eu vou fazer um cast de objeto. Cast de objeto é dessa forma. E onde é que ele está? Ele está no meu MDI parent. Então eu estou colocando uma referência. Numa variável de programação. Que eu possa manipular. Um objeto que já está na memória. Que está nesse MDI parent. Só que esse MDI parent. Ele é do tipo form. Só que eu quero que ele seja do tipo FRM principal. Eu não quero que ele seja do tipo form padrão. Porque o tipo form padrão. Não tem as coisas que eu coloquei no FRM principal. Entendeu? Então ele é um form. Mas ele é FRM principal. Porque aí quando eu acessar ele. Vai aparecer a status bar lá. Está vendo? E vai aparecer o label. Dentro da status bar. Ah, não apareceu o label dentro da status bar. Porque provavelmente. Eu tenho que ir lá em edit itens. E colocar o label com o modify public também. Se tiver isso. A gente deu o nomezinho dela. A gente deu o nomezinho dela. LBL status. Modify public. Que ele não achou. Que ele não achou. Olha. Olha. Ele não mudou o nome na programação. Ah, não. Mudou. Está aqui. LBL status. Ele deveria achar. Não tem porque ele não achar. Se ele não achou. É erro de build. Está direto. Eu não preciso nem acessar a status. Estou tentando fazer a navegação que não existe. E aí eu vou colocar aqui. Sei lá. O texto que está lá. O texto do formulário. Está no título do formulário. Que aí quando você abrir. A status bar está assinada. Você abrir o formulário. Apareceu o título que está aqui. Aqui embaixo. A status bar. Beleza? Quando você tiver. Dois formulários. Que aqui eu vou colocar. Um outro formulário. Vou colocar aqui. Um Windows Forms aqui. Eu vou chamar ele. De FRM aluno. Vou chamar ele. De FRM aluno. Vou colocar um título nele aqui. De cadastro de alunos. Vou abrir ele aqui. No nosso menu cadastro. Vou chamar aqui de alunos. Vou colocar um traço aqui. Vou colocar um sair. Aqui. Esse aqui. É o menu. Alunos. Esse aqui. É o menu sair. Vou colocar uma tecla de atalho. Nesse menu. Deixa eu ver se dá para colocar. Shortcut Key. Sair. Vou colocar aqui um Control Del. Quando você der Control Del. Ele vai acionar o menu sair. Vocês viram aqui? Vai vazar do sistema. Tá? Vou colocar aqui no aluno aqui. Abrir o aluno. Shortcut Key. Control A. Paguei o Shortcut Key. Control A. Maravilha. Tá? Aqui no menu aluno. A gente vai fazer. FRM aluno. O nome pode ser o mesmo. Porque ele fica limitado ao contexto. O nome da variável. O FRM. Essa variável só existe aqui. Acessível. Tá? Então não tem problema. Se eu mesmo. Está em contexto diferente. A variável. O FRM. O FRM. Ponto MDI. Parent. É igual a this. O FRM. Ponto Show. Ele vai abrir o formulário. Aluno. Tá? Aí quando o formulário aluno. O activate dele rodar. A gente vai lá pegar o activate da primeira aula. E a gente vai ter dois formulários diferentes dentro do mesmo projeto. Que a gente vai usar para manipular. Então aqui o cadastro do aluno. Primeira aula. Quando eu clico no aluno. Ele executa o activate. Bota lá embaixo. Quando eu clico em cima do outro. Activate. Então toda vez que você ativa o formulário. O activate dele aciona. E aí você consegue. Beleza? Ele ainda está abrindo mais nada. O que? Ele ainda está abrindo mais nada. Tá. Eu posso abrir outro. Se abrir. Você vai. Você está colocando o mesmo label. Ele vai sobrescrever. Entendeu? Dá a impressão que não mudou. Mas ele sobrescreveu pelo mesmo texto. Tá? Tá? Para sair. Você tem as configurações aqui. Na property page do projeto. A property page do projeto. Essa aqui é a página de propriedades do projeto. É aqui que está configurado. Tá vendo? Aqui você está dizendo que ele é o Windows Application. Que a frame que você está usando é 6.0. Que a gente vai rodar ele para o Windows. A versão é 7 para cima. Habilitou o Windows Forms. Não está habilitado a WPF. Tá? Você pode ter um objeto que ele vai iniciar. Se ele não tiver. Ele vai executar a MEI. Tá? E aqui. Você pode alterar o ícone dele para um resource. Qualquer. Achar outro ícone. Por aí vai. Tá? É... Você pode ter nomes para os seus pacotes que você vai usar dentro. Deixa eu continuar rodando aqui. Como é que é configurado lá. Os events. Se ele vai usar Strong Name ou não. No nome do projeto. Algumas ali. Configuração de pacote. Qual versão que está. Se você vai mudar a versão. Tá? O tipo de licença. Que você vai colocar. Arquivo de licença. Você dá para configurar um monte de coisa. Tá? Nesse settings aqui. Até me perdi. Por que que eu cheguei aqui? Bem. Mas para sair. Vocês repararam que ele inicia o formulário e a MDI container. Se você dá o... Dá o... O close no container. Você não vai ter nenhum outro objeto aberto. Porque você só abriu o container aqui. Tudo abriu dentro dele. Então quando você der o close. Ele vai fechar e vai fechar o sistema. Beleza? Então aqui ó. Pode estar quantos formulários quiser aberto. Vai fechar todos. Vai sair e vai voltar para a IDE. Porque ele fechou o container. Ele fechou tudo dentro dele. Agora se você tiver dois containers abertos. Aquele sair e vai fechar só o container. Tá? É... Foi por isso que eu cheguei aqui. Você pode garantir. Que ele feche tudo. Se não me engano é... Esse aqui você garante. Que independente de quantos containers tem. O application exit encerra. Você não precisa usar nesse caso do container. Mas se você quiser garantir o application exit. Manda brasa. Em tudo. Beleza? Pum. Não verifica nada. Finaliza a aplicação. O application exit em qualquer lugar que você colocar. Ele vai fechar toda a aplicação. Independente do que aconteça. Porque na verdade todo esse executável. Porque uma coisa interessante. Você está em modo debugger. Quando você dá build. Ele cria para você os arquivos que você vai ter que distribuir. Lá na nossa pastinha. É um... Não copiou, né? Estou levando uma coisa aqui que o Explorer não vai conseguir resolver. Olha lá. Esse AXE aqui é o seu programa. Você abrindo ele pela IDS. Você consegue debuggar. Consegue fazer um monte de coisa. Se você abrir ele por aqui. É o programa que a gente fez. Tá? Só que ele só vai rodar em que? Ele só vai rodar em máquina que você tiver a Core instalada. Ele é um programa gerenciado pela Core. Então a Core. Não precisa estar o Visual Studio instalado. Você vai precisar estar com a .NET Core 6 instalado na máquina. Para que ele funcione. É a plataforma que precisa para ele rodar. Então está aqui. Está o meu programa. Só que aqui já é o programa mesmo. Pode dar. Se você levantar na T.NET 6, você falou. Ele já vem só para os computadores ou o quê? Provavelmente o Windows 11 já deve estar nas atualizações. O Windows 10 já deve baixar. Isso no Windows Update. Agora. Os Windows mais antigos. Você tem que instalar. Se eu for executar esse em outra marca. Você tem que levar só aquele ou não? É que você tem que levar todos aqui. Você na verdade. Você vai criar um instalador. Porque nesse caso aqui. A gente não está usando nenhum package. Tá? Isso aqui tudo está no Core. Mas os package tem que ir também. Entendeu? Isso aqui está na Frame. Isso aqui está no Core 6. Mas se você colocar algum package que não esteja aqui. Você vai ter que levar também. Ele vai ter que levar as DLL do package. Então, dando continuidade. A gente viu a Tubar, viu o menu. Outro menu que a gente pode usar é o menu de contexto. Que é esse cara aqui. Ele aparece aqui. Ele aparece aqui com o menu. Mas ele aparece só quando você clica nele. E você configura ele igualzinho. Tá? Você vai criar aqui, por exemplo. E aqui dentro você vai criar. Ele é mais chatinho. Então, pode ter o mesmo nome. Menu de contexto alunos. E aqui. Você pode chamar. Menu alunos clique. O menu de contexto. Ele precisa estar. O lugar onde vai abrir. Então, todo objeto. Depois que você coloca o menu de contexto. Ele abre esse atributinho aqui. Context menu. Tá vendo? Ele não precisa estar necessariamente no form. Você pode ter um único objeto. Dentro do seu projeto. Que é o context menu dele. Quando você clicar no botão direito. Então, você vai pegar aqui. O context menu strip. E vai marcar. Vamos dar um nomezinho pra ele. Você vai colocar aqui. Que ele é o. Context menu strip. Ele é o menu principal. Então, pode você executar agora. Enquanto você clicar com o botão direito. Ele abriu. Abriu. Então, o seu projeto. Tá começando a. Ganhar requinte de navegabilidade. A gente colocou lá. As teclas de atalho. É automático. O control A. Ele executou. Porque o shortcut funciona automático. A mesma coisa. O control D. É, ó. O azul do software. Então, você pode usar o atributo lá. Shortcut menu. Pra. Pra você colocar as teclas de atalho. E ele funcionar. Sem nenhum tipo de problema. Vamos ver se tem mais algum item aqui. Que é interessante. Aqui é a tool strip. Se você quiser colocar uma toolbar. Uma barra de ferramenta. E container. Pra você colocar container pra ela. Esse negócio de abrir e fechar aqui. Você pode fazer. Mas o principal é esse aqui. Vamos. Vamos dar sequência. Bem. Agora se eu quiser desabilitar o menu. Se eu quiser desabilitar o menu. Tá vendo? Ele abriu aqui. E tá abrindo um monte. Você pode vir aqui, ó. Na hora que clicar. E dar um. Enable false. Direto nele. Ah, professor. Quando você der o enable false aqui. É bom mostrar e remostrar. Pra gente entender. Ele desabilitou. Ó. Tá desabilitado. Né? Quando você fechar. Ele continua desabilitado. Ele não executa. O enable tá falso. Só que você tem que habilitar ele. Quando você fechar o seu form. Que? Não, não. Você vai habilitar ele. Quando você fechar o outro form. Primeira aula aqui, ó. Tem um evento. Quando o form fecha. Que é o form closed. Ele executa esse evento. Quando ele fecha. Então nesse evento aqui, ó. Olha lá. Nesse evento aqui. Você vai buscar o FRM principal. Você leva no atributo que tem que ser public. O atributo do menu. Ele tá com o modify dele. Tá privado. Tá vendo? Você tem que alterar o modify dele pra public. E lá no form closed. Da primeira aula. Você vai pegar. O FRM. O menu. Primeira aula. Ponto enable. Igual a true. Então quando você abre o formulário. Ele desabilita. Quando você fecha. Ele habilita. Pum. Se habilitou. Pum. Habilitou. Beleza? Ah, professor. Isso dá trabalho. A gente fez em 30 segundos. É. Mas aí. Tá. 30 segundos não é trabalho pra ninguém. Tem. Mas vai te dar trabalho. Porque você vai ter que ir no forms. É. Verificar o que tá ativo. Eu não sei se o formulário MDI. Tá vendo? Ele tem os filhos. O filho. Ele é uma coleção de forms. Tá vendo? Todos os filhos que tiveram instanciado. Dá uma coleção de forms. Vamos lá. Essas perguntas são armadilha, né? Vamos fazer isso aqui no segundo. Tá. Pra gente ver o trabalho que vai dar. O primeiro a gente desabilitou e habilitou. Eu prefiro sempre não deixar o cara fazer. Do que. Fazer. Deixar ele fazer e avisar que ele fez errado. Isso é uma regra que a gente tem em programação. Se você puder evitar que o usuário faça o erro, você evita. É melhor do que deixá-lo cometer o erro e avisá-lo. Ó. Você tá errado. Tá. Então a gente tem que ter isso. Nesse caso, você pode optar por implementar assim. Então, ó. Você vai ter lá um form. Ele é uma coleção. Beleza? Aí você vai ter lá. O forms é igual a dis.mdishielders. Beleza? Ó. Ele vai dar o get, ó. Ele vai retornar um array que vai representar os múltiplos filhos que estão abertos nesse for. Beleza? Então, aqui você vai ter que fazer aqui, ó. Um for each. FRM. Form. Ó. FRM. Em. Forms. Aqui a gente colocou forms, né? Vamos colocar forms. Então, o que que ele tá fazendo? Pra cada objeto é FRM. O FRM não pode, porque tá declarado aqui embaixo. Vamos lá. Ó. FRM, filho. Informs. Você podia meter aqui direto até, ó. Aí você podia colocar aqui um bull, achou. Beleza? Bull, achou. Igual a falsa. Aqui. Se ele não achar, você vai instanciar o formulário. Esse cara que tem que tá lá na frente, ó. Vai FRM, meu aluno. Se ele não achar, você vai instanciar e fazer essas ações. Show? Não. Se ele não achar, ó. Ele não achou. O else a gente ainda não fez. Isso aqui inverte o true. Esse aqui é bom. Bull é booleano. Tá vendo? Então, se ele... Aqui não achou. Se ele não achou, ele entra. Aí se ele achar, ele vai vir aqui pra baixo. Agora a gente tem que resolver esse for it. Beleza? Então, o que que você vai fazer? If OFRM filho ponto name igual qual que é o nome do formulário que a gente quer? FRM aluno. Não é isso? Igual, igual. Porque a gente tá fazendo uma comparação. A gente não tá atribuindo o valor. Tá? Então, se ele achou, a gente vai dizer que o OFRM é igual FRM aluno. Você tem que fazer o cache, porque ele tá como tipo form. Olha lá. Então, você tem que fazer o cache pro FRM aluno. Ó, FRM filho. Achou igual a true. Aqui você achou. Tá? Então, ele já tá na variável. A gente não instanciou. A gente foi lá, buscou o que tá aberto e guardou na variável. Agora, como é que faz pra exibir? Não é o show. O show, ele abre. Talvez até funcione o show de novo. Vamos tentar o show pra ver se funciona. Pra ver se ele abre duas vezes. Ou se ele... É, aqui eu tenho que verificar, ó. Tá vendo? Aqui ele tá nua. Ele não vai deixar eu executar o show, né? Porque aqui a gente não sabe se ele veio. Posso fazer aqui direto. Eu nem preciso descer a show aqui. Se você der o return, ele encerra a rotina. Beleza? Ele não tá deixando aqui porque pode ser que ele não ache o objeto aqui e vai ficar nu. Aí tá dando erro de compilação. O compilador tá pegando isso. Na verdade, não é um erro de compilação, mas ele tá validando que pode chegar nu e não tá deixando de compilar. Deve ter aqui alguma... Alguma compilação adicional. Alguma validação de compilação adicional onde ele faz comparativo. Marcado em algum atributo que eu não vou procurar agora. Não funciona o show. Ele não trouxe. Então não adianta você dar o show. Se a gente ver aqui, ó... Vocês nem sabem o que aconteceu, né? Vamos colocar um ponto de parada pra ver se a minha rotina funcionou. Pode não ter funcionado. Não acreditem em tudo que a gente faz, tá aí? Abriu o For, abriu o outro. Olha lá, ó. O MD Shields tem um, ó. Tá vendo? Só que é do tipo... Se você vier aqui abrindo, ó... Isso é o poder do Debugger. Olha lá, ó. Tá qual? Tá o FRM Primeira Aula aqui, ó. Nessa coleção. Nessa coleção. Ele vai entrar no For It, vai fazer o igual, igual. Não é igual. Não tem mais. Ele vai pro... Não achou. Ele vai instanciar. Show. Na segunda vez... Tem dois, ó. Tem o Primeira Aula. E tem o FRM Aluno. Então, ele vai fazer duas voltas no loop agora. A primeira não é. A segunda é. Só que aqui a gente tem que achar como é que faz pra trazer ele pra frente. Né? Como eu nunca fiz, eu vou ter que descobrir aqui como é que é. Será que é o Z Order? Vamos ver o Activate. Ó, ativa o formulário e para o foco nele. Teoricamente, é o Activate. Vamos ver se é o Activate. Quando é método, tem que abrir e fechar a aparência que ele tem o parâmetro que ele recebe. Já viu que funciona, que ele vai fazer isso. Vamos ver se ele faz. Ferramenta. Voltou. Foi. Beleza? E não abriu o outro. Então, tem como a gente fazer aquilo que você falou. O que? Não, mas é legal isso, porque vocês estão aqui vendo o For It. Estão aqui vendo manipular a variável. Estão vendo a coleção que a gente está manipulando. Tudo isso é conhecimento. Tudo isso vai te ajudar você a fazer um programa. Não tem problema nenhum. O importante é que eu consegui resolver. Não tem problema nenhum. O importante é que eu consegui resolver. Encontrar a classe aqui. Mas antes eu vou criar aqui o formulário. O matrículo em nome só. Para ser rápido. Eu vou colocar um label aqui. Que vai ser o... LBL matrículo. Vou colocar um label aí embaixo. Aqui vai ser o nome. E aqui a gente vai colocar... Um text box. Um text box. Que vai ter o nome. De texto de matrícula. Quantos caracteres tem a matrícula? São oito. São oito caracteres. Vamos colocar aqui o max length de oito. E vamos colocar aqui embaixo. O nome. Vamos colocar com 50 caracteres. Max length de 50. Vamos abrir ele mais um pouquinho. Para ele ficar... Razoável. LBL nome. Eu já dei nome. LBL nome. Aqui. Pessoal. Ficou desalinhado. Marcos. Controle. Você quer alinhar. Matrícula. Nome. Vem aqui. Alinhar direito. Marcos. Controle. Você quer alinhar. Alinhar esquerdo. E arrasta. Beleza? Então não tem motivo. Para ficar nada desalinhado. Coloquei lá a matrícula nome. Aí eu vou colocar um botãozinho aqui. Que vai ser o... BTN. Incluir. Aqui eu vou colocar aqui. Incluir aluno na lista. Vou colocar nas listas. Para a gente manipular dois controles adicionais aqui. Que é... O combo box. Então a gente vai manipular vários controles diferentes. De várias formas diferentes. Isso aqui é a combo box. Vou manipular ela de duas formas diferentes. Depois a gente vai manipular a grid. CBO a lista 1. CBO de combo. Lista 2. A maneira fácil de você manipular a lista. É você adicionar direto nela. Só que daí você não vai ter controle. Sobre ela. Vou chamar isso aqui de lista direta. E vou chamar isso aqui. De lista coleção. E vou colocar aqui. Lista direta. Pré-carregado. Para pré-carregar a lista. Você vem no colécio. E coloca lá. Essas são as nossas matrículas reais da faculdade. Então quando você carrega no lixo. O Diogo fez faculdade comigo em 2000. Essa era a matrícula dele. Essa era a minha. Beleza? Você pode adicionar nessa lista. Tanto nessa quanto lá de baixo. Os itens que você for colocando aqui. Ou incluir aluno na lista. Inclui o aluno diretamente na lista. Então você vai pegar. A importância de nome e aula. Digitei CBO. Não preciso lembrar o nome que eu dei para as contas. Apareceu as três aqui para mim. Lista direta. Pré-carregada. Ponto ad. Ponto itens. Ponto ad. Aí você vai adicionar o texto. Tematrícula. Ponto text. E. Mais. Traço. Mais. Txt. Tnome. Ponto text. Então está lá. A lista está com dois itens. Cliquei. A lista está com três. Cliquei. Está com quatro. Vai adicionando. Só que ele só adiciona no item. E ele só tem o text. Ficou sem espaço ali. Porque a gente não pôs espaço aqui. Para ficar igual. Pô no espaço. Beleza. Você poderia ter um botão aqui. Então a gente está aprendendo a adicionar item na lista. Nada do que a gente está fazendo aqui está à toa. Se eu colocar um botão aqui. Obrigado. Ideia. Vou colocar um botão aqui. Copia itens. Esse aqui vai ser o copia. Ptn copia itens. E esse aqui vai ser o transfer. Para copiar o itens. Você pode. Vamos usar um for contado agora. Você vai usar o for int i igual a zero. Até cbo. Lista direta pré-carregada. Ponto itens. Ponto count. Menos um. Começa do zero a n menos um. A quantidade de itens que você tem. Se você tiver dez. O zero como é um número. É de zero a nove. I mais mais. Para você fazer o loop. Assim. I. Menor. Ele vai fazer enquanto o I for menor. Aí. Eu não sei nem mais fazer for. Como é menor. Ele não vai chegar no dez. Então se eu colocasse menor ou igual. Era menos um. Pode ser assim. I mais mais. Ele vai somando um. A variável I. A variável I vai mudando. Aí eu vou carregar na lista de baixo. Cbo. Lista. Direta. Ponto itens. Ponto. Ponto ad. Cbo. Lista. Direta. Pré-carregada. Ponto itens. I. É. Colchete. No C-Sharp. Para você pegar a colétio. E ele vai copiar. Para jogar lá embaixo. Tá. O transferir. Você vai fazer. Essa mesma coisa. E no final. Você vai dar o. Cbo. Lista. Direta. Pré-carregada. Ponto itens. Ponto cliente. Vai limpar os itens dela. Vocês entenderam o fora ali. Vai percorrer todos os itens e pegar o índice. Essa vocês vão ter que repetir. Tá com três. Copia. Copiou. Se você copiar de novo. Ele vai jogar lá. Quantas cópias você executar. Beleza. Quando você transfere. Ele vai jogar uma última vez. E vai limpar aqui. Que deu o clear. Tá. Então essa é uma das formas de manipular. Os itens. Você pode adicionar direto. Você pode remover também. Aí a itens.remove. Você coloca o índice que você quer remover. Ele vai remover. É dessa forma que funciona. Depois vocês colocam o ponto de parada e vejam. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer o objeto. Você poderia aqui. Vou colocar o remover para vocês entenderem. BTN. Remove. Selecionado. Beleza. Remove. Ou se selecionado. Qual que a gente vai remover? A gente vai remover da CBO. A gente vai ter que colocar um item. E a gente vai usar esse cara aqui. Selected Index. Se o Selected Index for maior que menos um. É porque tem um item selecionado. Ele apagou ali. Ele pode apagar o forno. Ele pode apagar o forno. O Army. Ele pode apagar a cluster. Fechou? Então, aqui ó. Então, aqui ó. O sinal que tem um item selecionado. O que ele deu aqui? Nada. E aí você vai vir lá, ó. CBO. Lista direta. Pré-carregada. Ponto itens. Ponto remove. Remove at. Ele usa o index. Remove usa o objeto. Só que a gente não sabe o objeto que é. Então, a gente vai usar o remove. Ele até dá a dica. Então, a gente vai estar lá. Manipulando com o toolbox. Selecionei. Remove. Se não tiver nada selecionado. Ele não faz nada. Se tiver. Ele remove. Já não tem mais item. Mas ele manteve o texto. Mas não tem o item mais na lista. A combo box, ela é configurável. Você pode configurá-la para ela não permitir digitação. Você pode mudar o tipo de drop and down que ela faz. É 25, né? Maravilha. É só você vir aqui, drop and down itens. Drop and down style. Você vai mudar para drop and down list. Ela mudou o estilo. Ela nem permite que você digite mais nela. Ela só permite que você selecione. Então, aqui a gente já viu bastante coisa que dá para fazer com ela. Olha lá. Pode ser remover só. Pode ser remover só. Não tem mais item. Se você adicionar. Vai aparecer lá. Se você adicionar. Vai aparecer lá. Beleza? Essa é uma das formas de trabalhar e ir direto com os valores. Então, vou encerrar a aula de hoje. Na outra, a gente começa a manipular a classe e o objeto. E vai carregar com o objeto. Vai brincar com o objeto aqui na tela. Aí é o objeto de dados na memória. Olha aqui. Obrigado.